A vida de um raqueiro é fácil de cortar Prepare, eu vou falar Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado E o juiz, valeu o boi E o raqueiro sai animado E o juiz, valeu o boi E o raqueiro sai preparado Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma pera Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado Calurra na mão, cabalaiado O outro tocando e o boi cagolado Mas a vida de um vaqueiro É fácil de contar Prepare, eu vou falar Calo o rai na mão Na costuma pé e o boi cai rolando Calo o rai na mão Cavalariado Na costuma pé e o boi cai rolando E o juiz Valeu o boi E o raqueiro Sai animado E o juiz Valeu o boi E o raqueiro Sai preparado Calo o rai na mão Cavalariado Na costuma pé e o boi cai rolando Calo o rai na mão Cavalariado Na costuma pé e o boi cai rolando Calo o rai na mão Cavalariado Na costuma pé e o boi cai rolando Calo o rai na mão Cavalariado Na piscina fera, não é para que eu vou agitar tudo